Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos. É um evento fora do tribunal, representando este tribunal na área de educação. O evento é institucional. Cumprimento o doutor Marcelo Barros, o doutor Rafael, o doutor Cajango, meus amigos, minhas amigas, colegas do tribunal. Aproveito também para convocar o conselheiro Zé Alexandre para compor o coro. Vamos dar início à sessão, à 39ª sessão ordinária plenária de 2024, hoje 4 de julho. Verificação de coro ou a coro, o conselheiro Zé Alexandre já se encontra convocado para participar da sessão. Inspirar, senhor, nossos atos nesse plenário para que possamos decidir sempre com justiça, equilíbrio e sabedoria. Não há ata nem expediente da presidência. Vamos diretamente ao processo de número 1, Prefeitura Municipal de Marapani, exercício 2021, prestação de contas, contas anuais do chefe do executivo, Cleito Anderson Ferreira Dias, ao prefeito. A instrução da sétima controladoria pelo Ministério Público, funcionou a doutora Érica Vasconcelos. Vossa Excelência, conselheiro José Carlos Araújo, tem a palavra. Senhor presidente, conselheira Mara, conselheira Ania, demais conselheiros, tratam os autos das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal de Marapani, exercício 2021, de responsabilidade do senhor Cleito Anderson Ferreira Dias, prefeito do município, submetido a este tribunal com fundamento do artigo 70 e 71, inciso primeiro pela Constituição Federal. As contas do governo do município e gestão da Prefeitura foram unificadas, objetivando-se a consolidação dos atos do governo e gestão do chefe do Poder Executivo Municipal. Conforme decisão interlocutória, é publicado no Diário do Estado, Diário Oficial do Estado, do Tribunal, em 9 de 11 de 2023, em atendimento aos artigos 540, 541 e 546 do regimento interno. A natureza do presente documento é opinativa, observando o regramento fixado pelo parágrafo segundo o artigo 71 da Constituição do Estado do Pará, com o objetivo de subsidiar o julgamento político das contas anuais do chefe do Poder Executivo pela Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 71, capítulo e parágrafo primeiro da citada Constituição Estadual. O órgão técnico analisou as contas, conforme relatório técnico, iniciado de governo, de gestão, identificando impropriedades, irregularidades pelas quais o ordenador foi citado, pela comunicação eletrônica, oportunidade em que se apresentou a respectiva defesa. Após análise, concluiu o órgão técnico pela permanência das seguintes falhas. Primeiro, a linha A, contas de governo, de cumprimento do artigo 29A, parágrafo segundo da Constituição Federal. Segundo, não cumprimento da integralidade da matriz de fiscalização do portal de transparência pública. Ressalva a serem consideradas. Ressalvo que, no que diz respeito ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, que, por força da emenda constitucional nº 119, os entes federados não poderão ser responsabilizados administrativamente, se via o criminal, pelo seu descumprimento, exclusivamente ao exercício financeiro de 2020 e 2021, devendo ser observado nos exercícios subsequentes a aplicação da diferença do percentual não aplicado no exercício de 2021, a fim de que seja complementada até o exercício de 2023. Conta a despesa com pessoal excedida a análise dos exercícios subsequentes, num prazo de 10 dias, de 10 anos, desculpa, num prazo de 10 anos. Devem observar o reenquadramento com redução dos excedentes em 10% a cada ano a partir do ano de 2023, no exercício de 2023. B, conta de gestão. 1, intempestividade na remessa da quadrimestral. 2, intempestividade no envio da LOA, no balanço geral, bem como o de RGF e REL. 3, intempestividade na remessa do arquivo contábil da folha de pagamento, bem como das matrizes de alto e saldos contábeis. 4, restos a pagar, sem lastro financeiro, num montante de 2 milhões e 22 mil 404,43. 5, incorreta apropriação. 6, não encaminhamento dos atos de admissão temporária. 7, ausência da legislação que regulamenta a contratação temporária do município. 8, falhas nos processos citatórios e contratos encaminhados no mural de citação. O Ministério Público de Contas sugere a emissão de parecer prévio, recomendando a Câmara Municipal a não aprovação das contas anuadas do Prefeito Municipal de Maniapania, em exercício 2021, de responsabilidade do Sr. Cleito Anderson Ferreira Dias. Planejamento. Plano plurianual PPA, a Lei Municipal 1925, aprovou o plano plurianual, no município, para vigorar no quadrinho de 2022-2025. A Lei nº 1892, aprovou os direitos visos orçamentários para o exercício financeiro de 2021. O orçamento anual do município, aprovado pela Lei nº 1904, previu receita e fixou despesas na ordem de R$ 75.229.875. Após alterações orçamentárias, a autorização líquida passou para R$ 76.071.309,29. Execução orçamentária e financeira. Receita arrecadada totalizou R$ 71.284.161,55, registrando o déficit de arrecadação de R$ 4.787.147,74. Receita corrente líquida do exercício atingiu R$ 70.478.395,41. Despesa orçamentária. Despesa orçamentária realizada totalizou R$ 73.922.049,75, e estando a economia orçamentária de R$ 2.149.259,54. Os efetivos pagamentos totalizados R$ 68.9.386,48, e os créditos a pagar R$ 5.912.663,27. Balanço financeiro do exercício sintetizado em quadro tal como segue. Todo o balanço do exercício financeiro, observância dos remis constitucionais, cumpriu alguns e descumpriu outros. Dispunidade financeira, o saldo financeiro disponível ao final do exercício totalizou R$ 4.475.584,39, e as inscrições em restos a pagar somaram R$ 5.912.663,27, descumprindo o artigo 42 da Rede de Responsabilidade Fiscal. O dispêndio com pessoal em cargo no município correspondeu a 77,28% da receita corrente líquida expressa na proporção de 75,37% para o Executivo e 1,91% para o Legislativo. Processo de estatísticas analisadas, conforme o mato de risco, desse Tribunal, cujo resultado consta na manifestação jurídica, da Contralaria, anexo primeiro, relatório técnico final, a qual conclui pela existência de fatos, as quais nem todas foram sanadas por ocasião da defesa. Transparência. Conforme o relatório técnico final de transparência pública do município, referente ao exercício de 2021, o município de Marapani cumpriu com 64,22% de obrigações contidas na matriz única de transparência pública municipal. A Lei Municipal 1838 fixou o subsídio para o prefeito em 13.800 reais e vice-prefeito em 9.200 reais. É o relatório, Sr. Presidente. Ministério Público. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, também as que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, da análise dos autos, o Ministério Público verifica a ocorrência de falhas de natureza grave, tanto nas contas de governo, quanto nas contas de gestão. São elas, o descumprimento do 29.1 da Constituição Federal, a existência de cláusulas restritivas em processo licitatório, e ressalto apenas o valor do processo licitatório, que somou 14 milhões de reais. E a última falha que o Ministério Público detecta como mais grave é o não envio dos atos de admissão de pessoal temporário a essa corte de contas. O gestor efetuou gastos no montante de mais de 7.700.000 reais com contratação de temporário, e ele não enviou à corte de contas os contratos respectivos, embora ele tenha sido citado porque essa falha foi apontada pelo órgão técnico. Então, o Ministério Público entende que a violação ao artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, que estabelece que todo aquele que administra e gere recursos públicos, bens e valores, ele tem o dever de prestar contas. Então, por essa razão, o Ministério Público opina pela não aprovação das contas, além da imputação de débito no valor de R$ 7.769.045,35, além dos demais consecutários consignados no parecer ministerial constante dos atos. É o parecer. Porra, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, Vossa Excelência para a proposição de voto, professor. Presidente, demais conselhos instruídos aos autos, assegurou-se o senhor Cleiton Anderson Ferreira Dias, prefeito municipal de Maranhão e Perninha, o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como base nos relatórios técnicos de governo de gestão. Profiro meu voto nos termos do artigo 546 do regimento interno desse tribunal. Quanto a falhas apontadas no processo licitatório, foi constatado que não houve impugnação ao edital, tampouco interposição de recursos aos resultados dos certames apontados na análise ou qualquer ato impeditivo que comprometesse ou invalidasse a competição isonômica dos procedimentos. Ademais, os preços encontram-se compatíveis com os praticados no mercado. ressaltam-se ainda que nenhum incidente foi desclassificado exclusivamente pelo descumprimento das clausas apontadas. Desculpa, nenhum licitante foi desclassificado exclusivamente pelo descumprimento das clausas apontadas. Dessa forma, entendo que a falha apontada não possui grau de gravidade, uma vez que não indica um desvio de recursos públicos, além de não causarem danos graves ao horário, considerando as decisões adotadas por esta Corte de Contas em diversos lugares, motivo pelo qual concluo que as impropriedades constatadas nos processos licitatórios finca o passivo de aplicação de multas. no que se refere ao descumprimento 29A para o segundo da Constituição Federal, em razão do repasse líquido ao Poder Legislativo de 1.784.498,36, em que corresponde a 7,22% da receita do exercício anterior, o Pleno tem adotado posicionamento no sentido de ressalvo. A falha constatada é que o percentual ultrapassado é irrisório, conforme decisão proferida nas resoluções 16.724 do Diário Oficial do Estado, número 16.35, de 22 de janeiro de 2024, bem como resolução 16.860, de 2024. No mais, os demais falhas, em seu, em meu entendimento, não comprometem as contas de exame, em exame, contudo, são passíveis de multas. Diante do disposto e com fundamento no artigo 37, 6º da Lei Complementar Estadual nº 109, voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação com ressalva das contas anuais do chefe do Poder Executivo do município de Marapanim, exercício 2021, de responsabilidade do Sr. Cleiton Anderson Ferreira, e aplicar a multa abaixo ao Sr. Cleiton, que deverá ser recolhida ao FUNREAP. Primeiro, a multa da quantidade de 300 UPF Pará, pelo descumprimento do 29A. Segundo, multa da quantidade de 200 UPF Pará, previsto no artigo 72, pelo não cumprimento da irregularidade da matriz de fiscalização do portal de transparência pública. Terceiro, multa na quantidade de 400 UPF Pará, previsto no artigo 72, pela intempestividade da remessa da LOA e do balanço geral, bem como RGF e REL. Quarto, a quantidade de 400 UPF Pará, previsto no artigo 72, pelo resto a pagar, sem laço financeiro. Quinto, multa de 300 UPF Pará, previsto no 72, pela incorreta apropriação e empenhamento e recolhimento das obrigações patronais. Seis, multa da quantidade de 400 UPF Pará, previsto no artigo 72, pela razão de não encaminhamento dos atos de admissão temporária de pessoal. Sete, multa da quantidade de 400 UPF Pará, pela ausência de legislação e regulamento da contratação temporária no município de Marapania. Multa na quantidade de 1.008, multa na quantidade de 1.500 UPF Pará, previsto no artigo 72, pela lei complementar, inciso 10, falo nos processos licitatórios. Após o trânsito em julgado desta decisão, proceda à Secretaria-Geral, o encaminhamento das prestações de contas, de forma eletrônica, ao presidente da Câmara Municipal de Marapania, para processamento e julgamento parecer prévio, no prazo de 90 dias, conforme determina o artigo 71 da Constituição do Estado, informando ao TCM, através do e-mail protocolo arroba TCM, pa.gov.gov.br, o resultado do julgamento sob pena do envio dos autos do Ministério Público para apuração das responsabilidades por violação dos deveres funcionais do cargo, sem prejuízo de outras sanções que vier a imputar o tribunal, de natureza pecuniária e de ponto de controle para reprovação de suas contas. É o voto, senhor presidente. Por não. Conselheiro Zé Carlos Araújo, ele propõe parecer prévio no sentido da regularidade com ressalva, com aplicação de multas e remessa dos autos à Câmara Municipal do município de Marapania para julgamento, as contas daquele município do exercício 2021, de responsabilidade do senhor Cleito Anderson Ferreira dos Dias, prefeito. Por voto é a conselheira Mara Lúcia. O relator, presidente. Conselheiro Lúcio Valle. Conselheira Anne Ponte. Acompanhe. Conselheiro Zé Alexandre. O relator. A presidência, da mesma forma, acompanha o relator. Processo de número 2, conselheiro Lúcio Valle. Prefeitura Municipal de Placas, prestação de contas do município, é uma reabertura de instrução que a vossa excelência solicita. responsável Leila Raquel Brandão, a instrução é da Sexta Controladoria, pelo Ministério Público, funcionando a doutora Elisabeth Salame da Silva. A vossa excelência tem a palavra, conselheiro. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se o senhor me permitir, eu poderia fazer o item 2 e o item 3, que o fundamento é o mesmo, da Prefeitura Municipal de Placas e da Câmara Municipal de Capitão Poço, haja visto que foi protocolada uma documentação com o objetivo de regularizar as falhas apontadas nos relatórios técnicos da Sexta Controladoria, o qual não foi analisado nem pela área técnica, nem pelo Ministério Público de Contas, por isso submeta o pedido de abertura de instrução, caso seja homologada, se remeta os autos à Sexta Controladoria e ao Ministério Público. Alguma divergência? Não havendo, vossa excelência, então, está autorizada a fazer a reabertura de instrução. O plenário lhe autoriza. Por favor. Processo de número 4, conselheiro José Carlos Araújo. Fundo Municipal de Saúde Castanhal, exercício 2021, prestação de contas anuais de gestão. Mari Leide, do nascimento, Daniels, ordenadora. A instrução é da sétima controladoria, pelo Ministério Público, funcionou a doutora Maria Inês Clautal de Mendonça Gueira. Vossa excelência tem a palavra, conselheiro. Sr. Presidente, foi encontrado, até por sugestão do próprio Ministério Público, uma incongruência aqui no processo, e está correta a observação do procurador, e aí eu vou retirar esse processo de falta, mas em função do que ele falou, porque está tranquilo aqui, mas foi uma observação que nós não tínhamos observado, e ele observou, está correta. O conselheiro solicita a retirada do processo no que será atendido. Processo de número 5, conselheiro Mara Lúcia, é Câmara Municipal de Tomé Assu. É uma solicitação de reabertura de instrução. Rosi Elson Ribeiro Coelho e João Francisco dos Santos Silva são responsáveis. Instrução da terceira controladoria. Pelo Ministério Público funcionou a doutora Elisabeth Salame Massud, Salame da Silva, Massud, Salame da Silva, e a relatoria de vossa excelência, conselheira. Bom dia a todos e a todas. Conforme anunciado, tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Tomé Assu, relativa ao exercício financeiro de 2021, onde os ordenadores protocolaram memoriais com documentação complementar, objetivando regularizar falhas verificadas na prestação de contas. E, considerando que dispõe o regimento interno deste tribunal, bem como a Lei Complementar 109, a referida documentação, somente sua análise ocorrerá se existe a autorização deste pleno. Portanto, trago ao plenário solicitando autorização para reabertura da instrução processual para análise técnica do conteúdo dos documentos e das justificativas anexadas, devendo ser procedido ao encaminhamento da terceira controladoria, em seguida, à audiência do Ministério Público de Contas. Pois não, conselheira. A conselheira solicita a reabertura da instrução. Alguma divergência? O plenário, então, autoriza a reabertura da instrução. Obrigado, conselheira. Encerrada a pauta, informo que os processos de Curionópolis e Magalhães Baratas, do conselheiro César Colares, que estavam previstos para esta sessão, transferidas da sessão anterior, ele resolveu solicitar que fosse transferido para a sessão eletrônica virtual, que vai vigorar do dia 8 ao dia 11 deste mês. Então, a comunicação está feita. Encerrada a sessão, eu tenho matéria administrativa ao que destaco. Encerrada a nossa pauta de julgamento, de processo, submeto a apresentação aos meus pares de matéria administrativa na forma regimental ao que destaco. Minuta de Resolução Administrativa e Instrução Normativa, emenda da resolução. Disciplina os procedimentos e critérios para elaboração, divulgação e disponibilização à justiça eleitoral da relação nominal prevista no parágrafo 5º do artigo 11º da Lei Federal 9.504, de 1997, para as eleições municipais de 2024, pelo Tribunal e das outras providências, encaminhadas aos gabinetes dos conselheiros e conselheiros substitutos. Segunda emenda da instrução, aprova os manuais de transição de mandatos do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal 2024-2025, previsto nos termos da Instrução Normativa nº 04 de 2024, deste Tribunal e das outras providências, encaminhada ao gabinete dos conselheiros e conselheiros substitutos. Destaco que a regulamentação do processo administrativo de transição de mandatos, no âmbito dos Poderes Públicos Municipais, 2024-2025 e das outras providências, foi aprovada na sessão plenária do último dia 18 de 6 de 2024, em matéria administrativa. Assim, submeto a aprovação da matéria referenciada ao pleno e eu peço se há alguma manifestação a ser feita, não havendo, considero aprovada e serão, ficam aprovadas ao que seguirão na forma regimental para as providências. Eu coloco a palavra aos conselheiros, ao Ministério Público, à disposição. Não havendo quem deseja se manifestar, declaro encerrada a presente sessão. E aí E aí Obrigado.